Olá pessoal, meu nome é Théo Borges, eu sou um trader esportivo há quase 10 anos e eu estou aqui hoje para passar uma mensagem para você que pretende começar aí na nossa profissão, exercer essa profissão de trader esportivo. Então eu vou falar de uma maneira bem franca, bem realista sobre alguns assuntos importantes que você deveria ouvir antes de começar. Esse vídeo e os próximos vídeos que eu fizer relacionados a esse assunto não tem nenhum tipo de ligação com nenhuma casa, com nenhuma bolsa, não é patrocinado. Esse vídeo, eu costumo dizer que é um início de jornada para você que pretende debruçar os seus esforços, para você que pretende dedicar o seu tempo à nossa profissão antes de começar qualquer curso gratuito, pago, antes de colocar o seu dinheiro em alguma casa, em alguma bolsa, antes de começar de fato a clicar, eu queria que você escutasse essa mensagem de alguém que tem esse embasamento para passar para você. Eu crio conteúdo aqui no YouTube há mais de 6 anos. Eu já vi muita gente, já li comentários de muitas pessoas, já tive oportunidade de falar sobre vários assuntos, já gravei alguns conteúdos bem parecidos com o que eu vou falar agora, mas há muitos anos atrás, talvez com uma linguagem um pouco mais agressiva, naquela época chegando no YouTube, querendo passar um pouco de realidade, com muita raiva das pessoas que vendiam ilusão, eu produzi algum conteúdo relacionado à realidade aqui na nossa área e provavelmente acabei me extrapolando em relação à forma de falar, à agressividade. É normal, a gente é novo e vai amadurecendo com o tempo. Então, eu quero transmitir essa mensagem agora de uma forma bem realista, bem calma, para que você consiga entender. Eu estou gravando pelo celular mesmo, estou aqui no sítio, a gente está em reforma aqui, mas é um ambiente que eu adoro ficar, então pode ser que eu olhe para cá, pode ser que eu olhe para cima, pode ser que eu dê uma viajada aqui no meio do mato, mas enfim, o que importa é a mensagem. A primeira coisa que eu queria falar com você é em relação ao conhecimento. Você que está começando agora, você vai precisar de um conhecimento, seja um conhecimento por conta própria, seja um conhecimento através de um curso gratuito, através de um curso pago, mas você vai precisar de um conhecimento. Não adianta você pegar o seu próprio dinheiro, depositar em algum local, seja uma casa de apostas, seja uma bolsa esportiva, e achar que da noite para o dia você vai entender como funciona e vai gerar dinheiro, vai virar um poço de dinheiro onde você pode ir buscar dinheiro a hora que você quiser. Não é assim que funciona. Na nossa profissão você precisa de conhecimento, até porque você vai entender nas primeiras aulas dos cursos que você fizer, seja o meu curso gratuito, seja um curso pago, que a profissão de trade nada mais é do que um profissional de renda variável, uma pessoa que investe o capital com o intuito de gerar lucro e dividendo em cima daquele capital, uma porcentagem de lucro em cima daquele capital, para que no longo prazo, com um capital maior, você consiga gerar um dividendo, um lucro, que consiga pagar suas contas. E a gente trabalha com uma renda variável. Você pode ter lucro, você pode ter prejuízo, isso tudo você vai aprender ao longo do caminho. Mas uma coisa que você tem que colocar em mente é, responde essa pergunta para mim. Você hoje, você que acabou de começar, escutou, ouviu falar sobre a profissão, você colocaria o seu dinheiro suado na sua mão para operar? Para trabalhar nessa profissão? Provavelmente não. Por que você não colocaria o seu dinheiro na sua própria mão? Porque você acabou de chegar. Você não faz ideia do que está fazendo. E por mais que lá dentro o teu ego diga, não, relaxa, isso é fácil. O que ele faz é descobrir o time que é favorito e apostar. O que ele faz é descobrir dois times que fazem muitos gols e apostar em gols. Não é isso. Então, se você reduzir um pouco desse ego antes de começar o estudo, é bem provável que você consiga absorver mais informação do que ter essa pressa toda para ir para o mercado, colocar o seu dinheiro suado em risco. Então, a primeira coisa é responder essa pergunta. Você investiria o seu próprio capital em você mesmo? Você daria o seu capital da sua poupança, o capital que você está disponível para investir na sua mão para você fazer o trading esportivo? Eu acho que não. Então, primeiro de tudo, buscar conhecimento é uma das coisas mais importantes que tem. Levar a busca de conhecimento a sério também é muito importante. Uma coisa é você ter o prazer de tentar atuar. Nossa, eu descobri a área agora e, cara, eu acho que vai ser uma área muito boa de se trabalhar. Eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de esporte e eu quero ali um conhecimento raso para já ir começando, para ir testando, para enquanto eu aprendo uma coisa, eu já quero ir lá testar outra. A minha dica para você é calma. Calma. Se você está afim de trabalhar com isso de uma maneira profissional, não tenha pressa para começar. Comece embasado, comece com conhecimento, comece com um nível de conhecimento maior do que os seus concorrentes, porque aqui é renda variável. Você vai trabalhar contra outras pessoas, contra outros profissionais, principalmente se você atuar na área que eu atuo, que é a área de trading. Você compra e vende ações esportivas de outras pessoas. Então, de preferência, que você tenha mais conhecimento técnico e emocional que essas outras pessoas. Não adianta você descobrir, nossa, que profissão bacana. Eu vou fazer um módulo básico de um curso qualquer e já vou atuar. Por que eu vou esperar para começar a atuar? Mas vai por mim. O conhecimento faz diferença. Então, tenta se preparar o máximo que você puder antes de colocar algum dinheiro em jogo. Beleza? Outra coisa que é muito importante na hora que você estiver começando é a opinião das pessoas. Primeiro de tudo, eu já quero dizer de uma maneira bem realista e de uma maneira bem clara. A opinião que vai importar é a opinião dos seus familiares, das pessoas que estão próximas a você. O que as pessoas de fora vão falar? O que as pessoas de fora vão julgar? O que vão fazer? O que vão falar pelas suas costas? O que vão falar para você quando você sai do ambiente? Vão falar sobre você, para outras pessoas? Cara, esse é o problema delas. O que você está fazendo da sua vida só diz respeito a você e a sua família. Então, primeiro de tudo, é ignorar qualquer crítica, qualquer apontamento, qualquer preconceito de pessoas que não importam na sua vida. Seja num investimento aqui de renda variável no mercado esportivo, seja no mercado de capitais, seja no mercado de fundo imobiliário, seja de qualquer outro tipo de mercado que você for investir o seu tempo e o seu dinheiro. Só se preocupe com a opinião das pessoas que são próximas a você. E em relação às pessoas que estão próximas a você, a opinião dessas pessoas, o que elas dizem, o que elas pensam sobre a sua atuação nesse mercado ou em qualquer outro mercado, está totalmente conectado, está totalmente ligado com a forma com que você se comporta. Não adianta você querer que a sua mulher, o seu esposo, o seu namorado, a sua namorada, a sua mãe, o seu pai, o seu primo, encarem você como um profissional se você não se comporta como um profissional. Se você simplesmente senta no sofá, coloca os pés para cima, pega um celular, abre um jogo qualquer, começa a colocar um monte de dinheiro dentro, começa a chamar a atenção das pessoas, fala, já ganhei tanto, nossa, isso aqui é muito fácil, nossa, nesse jogo eu lavei a ego, nesse jogo eu forrei, muito dinheiro. Se você se comporta desse jeito, se você transmite esse tipo de informação, se você transmite essa imagem para as pessoas, é muito provável que as pessoas não comprem essa imagem como uma imagem profissional. As pessoas vão te julgar mesmo, mesmo que sejam pessoas próximas a você, porque você não está se dando ao respeito, você não está passando uma imagem coerente com aquilo que você está buscando no longo prazo, porque fazer treino esportivo não é isso. Trabalhar no mercado esportivo de uma maneira profissional não é apostar por brincadeira, não é apostar no achismo, não é tirar onda com pessoas, não é ficar falando de dinheiro o tempo todo. Apostar de uma maneira profissional, fazer treino de uma maneira profissional é outra coisa, é dia a dia, vários e vários eventos, perdas e lucro, somatório de perda com lucro, controle emocional, controle do capital, não se apegar a um jogo porque o próximo evento esportivo já está sempre vindo aí, tentar manter o ego sempre na média para também não se extrapolar, é isso que a gente faz na profissão. Agora, se você passa uma imagem diferente, se você transmite uma imagem com soberba, sendo que você acabou de começar, a opinião das pessoas próximas a você vão ser tóxicas em relação ao que você faz. A sua mãe, seu pai vão julgar você, a sua irmã, o seu irmão vão julgar você, o seu esposo, a sua esposa vão julgar você e vão se preocupar com você, não é que eles querem o seu mal, mas a forma com que você está transmitindo a sua profissão ou a sua futura profissão ou a sua futura renda extra, a sua futura atividade está errada. Então, isso você tem que levar em consideração. A opinião das pessoas que importam para você, que é a única opinião que você deve, de fato, levar em consideração, ela está totalmente ligada à forma com que você transmite essa informação. Então, estudar, o que eu acabei de falar em relação a conhecimento, ter um conhecimento e transmitir o que você está levando a sério essa profissão é um caminho bem mais fácil para que as pessoas que importam para você tenham uma opinião mais séria, mais compreensiva em relação à atividade que você está querendo exercer. Não adianta nada você pegar para as pessoas mais próximas, passar uma imagem completamente diferente do que é ser um profissional e querer respeito e querer que as pessoas comprem essa ideia. Porque, é sério, as pessoas não precisam de fato te apoiar, elas sempre vão ter preocupação, elas sempre vão querer o seu bem e algumas pessoas querendo o seu bem vão falar algumas coisas que você não vai gostar. Mas, a forma com que você transmite a sua profissão, a forma com que você demonstra o que você está fazendo, com certeza vai influenciar na opinião dessas pessoas. Então, quando você começar a adquirir conhecimento, seja pago, seja gratuito, quando você começar a entender a nossa profissão, transmita a sua atividade de uma maneira profissional, transmita o que você está fazendo de uma maneira profissional. A opinião das pessoas que importam, que são as pessoas mais próximas a você, vão estar diretamente ligados à imagem que você faz, que você transmite da sua atividade. Eu acho que é isso por aqui. Esse é um vídeo um pouco mais curto, eu queria falar mais sobre conhecimento e opinião. Eu vou falar depois sobre capital, sobre a expectativa que você deve ter em relação ao seu capital, aos seus rendimentos no futuro, mas por enquanto é esse vídeo. Beleza? A gente se vê no segundo vídeo sobre essa jornada antes de você entrar na área do treino esportivo. Um grande abraço!